Muito bem, nós estamos aqui para dar início a uma conversa com o Rebreda Augusto Nicodemos, e estamos aqui aguardando a chegada das pessoas, você pode ir compartilhando com seus amigos, divulgando com outras pessoas aí do seu conhecimento, para a gente ter um grupo mais expressivo possível nessa conversa. Estou muito feliz porque você já está participando conosco, e seja bem-vindo a essa conversa que espero eu, vai ser de edificação para todos nós. Que bom que você já está chegando, um grupo muito expressivo já está entrando, louvado seja Deus, e seja muito bem-vindo. Eu espero que essa conversa seja uma grande bênção para todos nós. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a nossa nação, passando por momentos tão complexos, tão difíceis, mas Deus há de nos nos dar graça, Deus há de nos sustentar, para que a gente saia desta experiência mais fortalecidos, mais reanimados, mais cheios da graça de Deus. Então, estou aguardando aqui a chegada do meu querido amigo Augusto Nicodemos para essa conversa. Espero que dê tudo certo para ele entrar, e logo em seguida a gente já começa a nossa fala. Deus abençoe muito, muito mesmo a sua vida. Estou aguardando só ele entrar para a gente dar início a essa fala que muita gente está esperando, está aguardando, e eu agradeço por isso você participar com a gente aqui, tá bom? Deus abençoe o seu coração. Estamos aguardando aí a chegada dele, acredito que daqui a pouquinho ele está entrando aqui, tá? Qualquer coisinha eu dou uma desligadinha aqui e chamo de volta e vejo o que que vai acontecer, tá bom? É, estamos aí aguardando, vamos lá. Estou de olho aqui, ver se ele chega rápido. Muito bem, muito bem. Deus abençoe a sua vida, viu? Fica aí com a gente, daqui a pouquinho ele está entrando. Daqui a pouquinho ele deve estar chegando por aí. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos ver. Cadê o Augusto? Muito bem, vamos ver se ele chega. Vamos ver se ele chega. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Vocês me aguardem só mais um segundinho. Eu acho que eu vou dar uma desligadinha rápida e vou ligar para ele, para ver se está tendo algum problema técnico lá para a entrada dele aqui, tá bom? Bom, ontem aconteceu a mesma coisa comigo, com uma pessoa com quem estava conversando e logo em seguida nós conseguimos resolver isso. Então, aguarda só mais um pouquinho aí. Fica todo mundo aí que eu já chamo você aqui, tá bom? É só mais um minutinho. Eu vou ligar para ele para ver o que está havendo. Ok, vamos ver aqui. Vamos ver. Opa, jogou. Agora sim, Augusto vai entrar daqui a pouquinho. Só mais um pouquinho que ele já está aí. Finalmente! Ai, que coisa boa, viu? Vou te ver. Desculpa aí, eu tive algum problema aqui que eu não... Eu tentei mandar o convite, mas parece que não deu certo. Parece que o vírus pegou até na internet. Pois é, você já pensou? Muito obrigado, Augusto, pela sua disponibilidade para essa conversa. Tem muita gente, estava muito interessada que a gente batesse esse papo. E espero que seja uma bênção para muitas pessoas. Amém, Hernandes. Obrigado. Você sabe, é sempre bom estar com você e revê-lo e juntos servirmos ao nosso Deus. Deus continue te abençoando e te usando esses dias difíceis que estamos passando. Eu tenho tido a alegria, Augusto, de percorrer o Brasil com você também. E eu tenho muitos testemunhos, assim, alguns deles até repasso para você, da bênção que sua vida, seu ministério tem sido para milhares e milhares de pessoas no Brasil e fora dele. Então, a Bíblia diz, a quem honra, honra. E eu quero, nesse momento, honrar você pelo reconhecimento que tenho do valor da sua vida, do seu ministério, da sua influência, levando as pessoas a amar a palavra de Deus e a servir a Cristo com integridade e coração. Amém, Hernandes. É só a graça de Deus mesmo. E vindo aí da sua parte, eu fico muito grato a Deus. Deus tem te abençoado muito, muito, muito. Augusto, deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu amado. Você que é um homem que conhece as escrituras e conhece a história, qual tem sido a leitura que você tem feito desta pandemia que assola as nações e atinge fundamentalmente a área da saúde pública e trazendo esta grande recessão econômica que está por vir? Qual a leitura que você está fazendo dessa situação? Hernandes, tem muitas ramificações, é muito complexo. O que a gente sabe, pelo menos no meu entendimento, é que nós não, embora nós não tivemos ninguém profetizando que viria isso, como o Ágabo profetizou que viria aquela fome, ninguém não teve profeta para nos dizer isso, entretanto nós não precisaríamos, porque o Senhor Jesus tinha nos avisado de que até a segunda vinda dele, o seu retorno, sinais que apontam para a segurança desse retorno, haveriam de acontecer entre eles catástrofes desse nível. Não é a primeira catástrofe que abalou o mundo, e com certeza não será a última, a não ser que o fim realmente de todas as coisas se aproxime. Então, a minha leitura é que esse tipo de coisa acontece para Deus mostrar a fidelidade e a certeza das palavras de Cristo, quando Ele predisse a sua vinda. Acontece para mostrar o grande poder de Deus, porque nos reduz ao pó. Nós vemos como, de repente, em meses, toda a estrutura humana, toda a segurança que o homem tinha construído, podemos dizer assim, o reino desse mundo, eles foram abalados. Das suas estruturas. Todas as suas estruturas. E também como elemento de purificação da igreja. Essa é a hora de separar verdadeiro profeta de falso profeta, de verdadeiro crente de falso crente. Essa é a hora de purificar teologias, teologias que não resistem a esse tipo de teste histórico. Essa é a hora dos crentes se quebrantarem, pedirem perdão, esquecer diferenças menores e juntos procurar de Deus alívio. Aí eu creio que Deus usa para trazer muita gente aos pés dEle, gente que se converte. Embora muita gente, como a gente vê no livro de Apocalipse, você, melhor que ninguém, sabe disso, muita gente, a Bíblia diz lá, que com os flagelhos, eles mordiam a língua de dor, mas não se arrependeram dos sofrimentos. Tem gente que vai endurecer, Hernandes, no meio de tudo isso. É, o sofrimento, aquele adagio popular que diz quem não vem por amor, vem pela dor, não tem amparo nas escrituras à luz desse texto de Apocalipse. Não, tem não, porque, mesmo sofrendo, tem gente que não vai se humilhar diante de Deus e não vai reconhecer que ofenderam a Deus e que precisam de arrependimento, infelizmente. Augusto, muitas pessoas comentam que, numa situação de calamidade pública mundial, alguns questionam a questão ou da soberania de Deus ou do amor de Deus. É claro que nós não ficamos abalados com isso, na nossa fé, reconhecemos que Deus é Deus, não foi pego de surpresa, Ele não está em apuros, mas que resposta você daria a uma pessoa que questiona, numa hora dessa, seja a soberania de Deus ou o amor de Deus? O questionamento da soberania de Deus é indevido, a não ser que a pessoa não creia na Bíblia. Quem mandou o dilúvio? Quem mandou as pragas do Egito? Quem é que mandou os exércitos inimigos e epidemias sobre a nação de Israel como aviso? É claro que foi Deus. Deus faz isso. Por que Ele faz isso? Porque esses flagelos são enviados por Deus como parte do que a gente chama das penas temporais, dos castigos temporais que Deus dá aqui à humanidade? E não adianta a pessoa questionar a justiça de Deus, porque Deus seria injusto se houvesse algum inocente. Mas não tem, não tem. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não tem um único inocente na raça humana. Não tem. Portanto, os juízos de Deus, eles são justos sobre nós. É isso que a gente tem que reconhecer. Deus não está fazendo injustiça nenhuma. Na verdade, Ele tem sido misericordioso, porque o que a gente merece era a destruição imediata. Era o juízo eterno, já aqui e agora. Deus nos avisa com essas coisas do juízo pior que está para acontecer, que é exatamente as penas eternas. Então, Ele não é injusto, não está sendo justo. Na verdade, Ele está sendo misericordioso, porque Ele dá uma sobrevida. No meio de tudo isso, a gente ouve o Evangelho, a gente se conforta, a gente experimenta a misericórdia de Deus. E, é claro, Ele é soberano. É Ele que manda. Quem mais mandaria? Quem é que tem o controle? Quem é que criou os céus e a terra? Nós estamos tranquilos nisso aí. E eu queria que... Era bom que as pessoas entendessem isso. Porque se Deus não manda, vamos dizer, se Deus não é aquele que está por detrás, para que orar a Ele, então? Vamos pedir o povo. Vamos orar a Ele, para quê? Ele não tem nada com isso? Então, não faz sentido, né? Os crentes, quando estão de joelho, tudo acredita na soberania de Deus, pode ter certeza. Exatamente. E é um ponto importante, né, Augusto? Eu estava, essa semana, meditando sobre a mensagem de Apocalipse, Mormente, lá das trombetas, das sete trombetas. E as trombetas, ao soarem, retratam o juízo parcial de Deus a um mundo que virou as costas para Ele, atingindo a terra, o mar, os rios, os astros, os homens. E, de fato, é como se fosse uma trombeta de Deus, demonstrando ainda a misericórdia de Deus, chamando o homem ao arrependimento, a voltar-se para Ele, enquanto não chega esse juízo pleno. É assim que eu tenho entendido também, Hernandes. Eu creio que é Deus avisando na sua misericórdia, dizendo que o juízo dEle está próximo, e que nós temos que nos arrepender, crer no Evangelho, emendar os nossos caminhos, como igreja, purificar o que precisa ser purificado na igreja. O que, aliás, se você me permite, queria até te ouvir também, na sua visão, como fica, o que você acha que vai mudar como igreja? O que é que precisa mudar como igreja? Augusto, veja bem, Eu penso que as crises na história, as angústias, sejam elas de uma perseguição, ou seja ela de uma epidemia, ou pandemia, quanto essa que estamos vivendo, as crises nunca abalaram a igreja. Ao contrário, a igreja sempre saiu mais fortalecida desses momentos. A igreja, às vezes, se fragiliza mais na bonança do que na adversidade. Então, os tempos de adversidade, e as crises, são como que o útero de onde nascem os grandes avivamentos históricos. E a minha expectativa e a esperança é que a igreja evangélica, a igreja cristã, a igreja que conhece a Cristo e ama a sua palavra, possa se humilhar de Barta Poderosa Mão de Deus, porque o juízo começa na casa de Deus. E nós tenhamos um despertamento espiritual genuíno, profundo, que nações, como as nações da Europa, que, outrora, abraçaram o cristianismo e que hoje, de certa forma, não abraçam mais o genuíno evangelho, que retornem para Deus e que a igreja possa ser mais quebrantada, mais humilde e possa voltar-se, como você muito bem disse, à sã doutrina, porque, numa hora como esta, as doutrinas que foram forjadas no laboratório do enganoso coração do homem, não se mantêm de pé, não se sustentam. Então, essa é a nossa oração, essa é a nossa expectativa, que a igreja saia mais quebrantada, mais depurada, mais comprometida com os valores eternos e mais engajada, também, na obra missionária, na obra evangelística e, também, nos atos de socorro aos necessitados. Sim, eu tenho orado por isso, também, até pela minha própria vida, isso também tem impactado a minha própria vida e eu tenho sido bastante desafiado a rever minhas seguranças porque é tão sutil, Hernandes, você sabe, de repente, a confiança da gente, ela começa a se apoiar na segurança financeira, nos bens que a gente tem e, de repente, a gente vê isso tudo ameaçado de ir embora e, aí, então, a fonte da nossa verdadeira confiança é que fica exposto. eu creio que isso vai ser muito bom para ajudar o crente verdadeiro a sondar o seu coração e saber em que é que ele realmente confia, qual é a esperança dele, em que é que a sua fé está firmada e, é isso que nós, eu tenho certeza que vai ser uma benção para a vida da igreja e, entre outras coisas, e o fervor evangelístico assim doido que você falou, essa é a hora da gente lembrar que é um mundo desesperado completamente perdido, confiando na ciência que a ciência uma hora está dizendo uma coisa, uma hora está dizendo outra, confiando nos governos. É interessante, Jean Augusto, que parece que há um tripé no mundo de muita confiança que é a riqueza, a ciência e o poder político. essas três pernas, essas três colunas da confiança do homem ficaram completamente abaladas, o dinheiro não está resolvendo, a ciência não está resolvendo, o poder político não está resolvendo e com Puxa, a conexão eu acho que a minha está caindo, viu? Vamos esperar um pouquinho. O homem que ele é vulnerável, não importa quanto dinheiro ele tem ou quanto conhecimento ele possua ou quanto poder ele tem nas mãos. então essa situação vem para de certa forma retratar a fragilidade humana. Eu não estou conseguindo te acompanhar direito, mas eu acho que eu vi aí uma parte. Eu não consigo te ouvir? É, está muito ruim minha conexão. Não, minha internet está ruim mesmo. Mas você está me ouvindo? está me ouvindo? Consegue? Não. Só um minutinho aqui. Vou tentar ir para outro lugar. parece que é contigo, Hernandes. Desativa o chat. Você sabe desativar aí os comentários? Sabe como desativar? Estamos aguardando aí a chegada do... desativar, desativar. b Não é assim? Vai aparecer ele. Não é assim? Não é assim? Vai aparecer ele. Descanso o coração. Não é assim? Mais uma vez, acho que agora vai entrar novamente. Vamos ver se fica melhor. Muito bem, conectando. Vê se consegue desativar os comentários, que aí diminui um pouquinho. Vem cá, cheguei. Vou pedir ajuda universitária aqui. Desativa o comentário aqui, por favor. É facinho. Desativar o comentário. Perfeito. Pronto. Vou desativar aqui. Tem uma tarde toda para isso. Isso. Agora desativou. Pronto. Pronto. Graças a Deus. Eu não sei se você conseguiu ouvir o que eu falei. Eu perdi praticamente tudo. Então, deixa eu só repetir. Eu estava dizendo o seguinte. que parece que o mundo confia num tripé. Ah, sim. Poder político e medicina. Sim. Eu me lembro. Isso. Então, esse tripé não se sustenta. Porque a riqueza não resolveu. A ciência ainda não resolveu. E o poder político também não. Então, isso prova que, como você disse no início, basta Deus mover a mão dele e o mundo todo entra em colapso. A esperança do homem entra em colapso. Eu creio que alguém já disse que esse coronavírus vem como um grande mensageiro da falibilidade humana, da impotência humana, da incapacidade humana. Então, o homem precisa abaixar um pouco a bola e reconhecer que ele é homem. Agostinho de Pona dizia, quando eu sei que Deus é Deus, eu sei que o homem é homem. E é necessário que a gente reconheça isso hoje, né? Sim. E esse é o efeito que eu gostaria muito que acontecesse no coração das pessoas, apesar de todo o sofrimento que elas vão passar. E isso é esse tipo de... é um ciclo, né, Hernandes, na história. O homem começa a elevar o seu coração, a sua arrogância diante de Deus. Deus vem e abate ele. O homem se quebra, se humilha depois. A tendência do nosso coração é exatamente essa. Ídolos. Fazer ídolos no lugar de Deus. O ídolo da ciência, que você falou, dos recursos financeiros e da política. O ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. E nós adoramos essas coisas. Colocamos nossa esperança. E às vezes isso é tão sutil, é tão sutil, que é preciso Deus chegar batendo para que a gente sacudir o coração da gente. Para que a gente perceba que, de fato, há ídolos no nosso coração. E Deus aborrece a idolatria, tudo aquilo que toma o lugar dele. Ele quer, de fato, ser o nosso Deus e reinar sobre nós. Por isso essas coisas têm chegado e, com muita dor e sofrimento, a gente está na expectativa de que produza o efeito necessário. Especialmente em tebrantar os nossos corações e que começa em mim. É, começa na gente. Augusto, nós estávamos falando sobre a igreja. Agora, de que maneira você entende que a igreja, a igreja cristã, a igreja evangélica, a igreja protestante, sairá dessa crise? Qual a sua expectativa e como você está vendo a reação? Você tem acompanhado tantos pastores, você tem visto tantas pessoas nesse momento de angústia, de dor, onde o isolamento social não permite que as igrejas se reúnam nos templos, que os cultos públicos aconteçam. Como é que você está vendo essa situação? Como é que a igreja está se comportando e como a igreja deverá se comportar quando essas calamidades passarem? Sim. Hernandes, eu vejo assim. Eu não sei muitos outros. Eu tenho tido muito contato mais com pastores como você, como eu, que somos reformados na nossa teologia. Eu tenho sentido um questionamento sincero, uma pergunta sincera a respeito do nosso sistema reformado. Você sabe que na igreja reformada a coisa gira muito em torno do pastor, da atuação do pastor e tudo. E o que a gente está vendo agora é que nessa crise a membresia da igreja tem se movimentado. Pelo menos aqui na minha igreja, eu sei de outras igrejas também, aconteceu um movimento sem precedentes. Antes o pessoal vinha domingo para a igreja, participava do culto. Agora estão telefonando, estão formando grupos de reunião, estão fazendo devocionais entre si, fazendo máscara, fazendo o possível, se cuidando, os membros da igreja se cuidando. Então, é importante isso para a gente lembrar que a igreja, ela não pode ser centrada no trabalho dos pastores somente. Mas tem que ter uma mobilização e envolvimento dos membros e é na hora dessa que eu percebo que muitos colegas pastores estão vendo a necessidade. Outra coisa que a gente está percebendo, que muitos pastores estão percebendo, é a importância dos pequenos grupos. Não é que o pessoal está se reunindo nas casas, é que eles fazem grupos naqueles aplicativos de reunião. Até 30 pessoas, 40. E as reuniões estão acontecendo. Direto, direto. E aí, mais comunhão entre os membros. Então, isso está sendo bom para a igreja reformada, para as igrejas mais tradicionais, de dar uma olhada mais nisso. Como é que a igreja pode funcionar? Sim, deve funcionar com os membros e o envolvimento de todos. Não só do pastor, os presbíteros, que às vezes só iam para reunião para causar problema. Agora, o pastoriano também, liderando reuniões e tudo. Então, eu creio que se a igreja reformada, as igrejas mais tradicionais, elas levarem a sério o que está acontecendo, talvez a gente possa ver uma quebra do que a gente chama de clericalismo e mais uma movimentação das igrejas. E isso também, Augusto, tira um pouco essa questão da sacralização do templo. As pessoas acham que, sem o templo, não tem igreja. A igreja não depende do templo para ser igreja. Nada, nada. Os templos só vieram depois de Constantino, no século IV, do século I até o III. A igreja se reunia em casa, em todo lugar. E a gente está vendo isso acontecer. Então, isso vai ser importante, talvez, para a gente pensar. Se a gente não tem investido demais na estrutura das coisas, quando com mais simplicidade a gente poderia estar fazendo um trabalho... Então, é isso que eu acho que vai ser... Eu queria que a igreja reformada pensasse nisso. Por outro lado, agora vamos pensar nos outros irmãos também. As igrejas que têm pregado a teologia da prosperidade, Hernandes, elas têm que repensar, seriamente. Porque eles falam de prosperidade, falam de prosperidade o tempo todo. Não teve ninguém para avisar. Por que profetiza só prosperidade? Ano de bênção e tudo. Não teve ninguém ano passado para profetizar que ia ter uma fome, uma traga, como o profeta Ágabo fez. Por que só tem profeta de prosperidade? Por que não tem profeta que traz o povo para se humilhar, para dizer que Deus dá e ele tira? E da mesma forma que ele pode dar prosperidade, ele pode dar dias de... O povo não está preparado, Hernandes. Ele está desesperado. Essa teologia da prosperidade não preparou as igrejas. E tem outro aspecto importante, né, Augusto, nessa questão. É de que, às vezes, atribui-se ao diabo aquilo que é disciplina e juízo de Deus. Então, as pessoas não conseguem ver a mão da providência exercendo a disciplina ou o juízo quando vem o sofrimento, quando vem a dor. Então, uma leitura correta das Escrituras nos leva a entender a soberania de Deus também nas calamidades. Sim. Porque o agente, o agente dessas Escrituras... Eu fico olhando, por exemplo, o livro de Joel, né? O mundo que escreve aquela calamidade da seca, do fogo, das pragas dos gafanhotos, um exército inimigo vindo atacar. E quem está por trás dessa ação é o próprio Deus para disciplinar o seu povo. Mas Deus diz, ainda assim, agora mesmo, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com um pranto, com jejum, rasgando o coração e não as vestes. Então, é muito importante que as pessoas redescubram a doutrina da soberania de Deus, dos atos soberanos de Deus na história. Perfeito, perfeito. Exatamente da mesma forma. E tem uma outra coisa também, reverendo, é com relação... Esse é o momento também para que se perceba que algumas igrejas, algumas linhas dentro da cristandade, elas não têm o que dar ao povo. Não têm. Eu estou pensando mais no pessoal liberal, que não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que tem dificuldade em crer que Deus é um Deus que atua, que responde a oração. Infelizmente, o liberalismo teológico, ele infectou alguns seminários, infectou instituições de ensino. E tem muitos pastores nas igrejas aí, que eles são bem que delistas, né? Crê que Deus existe, mas um Deus que está distante, um Deus... E eles não têm mensagem. Como é que eles vão confortar o povo numa hora dessa? O que é que vão dar para o povo que está desesperado, está com medo de passar fome e necessidade? Que esperança vão dar? Se a Bíblia é um livro cheio de lendas, de mitos, de histórias fantasiosas, escritas pelos judeus e pelos cristãos, que mensagem vai dar para o povo? Então, é hora da igreja, do povo cristão, olhar assim e dizer, esses caras não têm nada, não é evangelho que esse pessoal está ensinando. Isso é uma filosofia, alguma coisa. E está na hora de fazer a diferença entre o evangelho vigoroso, viril, que é ensinado por Jesus, pelos apóstolos, que fala de pecado, de arrependimento, mas fala de cruz, fala do sangue do Senhor, de perdão, de reconciliação, de ressurreição de mortos, uma vida aqui nesse mundo de confiança em Deus, ainda que nos falte o necessário para a vida. É isso que a gente precisa, um evangelho viril, vigoroso, que pode sustentar a igreja em uma hora dessa. É, exatamente. Uma hora diferente. Louvado seja Deus. E a nossa expectativa é que Deus abra os olhos, né? Abra os olhos das pessoas. Augusto, como você entende também a questão da igreja num tempo desse, sobretudo numa realidade social como o Brasil, onde você tem uma vasta população na miséria, onde o isolamento social, as pessoas não têm o que comer, não têm pão na mesa. E então, às vezes, falar que as pessoas têm que ir em casa numa situação de conforto, de uma casa boa, de comida na mesa, é mais simples. Mas quantas pessoas, pelas cidades afora aí do Brasil, moram em palafitas, moram em casebres, e se ela não pode sair à rua para vender o seu produtozinho, ela passa fome, criança com fome. O que é que a igreja cristã pode fazer numa hora dessa e deve fazer numa hora dessa para minorar esse sofrimento temporal do ser humano? Esse, para mim, é um desafio, porque, para mim, o que vem depois da pandemia é pior do que a pandemia. Porque o caos econômico que se pronuncia aí, se Deus não tiver misericórdia, vai trazer problemas ainda mais graves. Eu creio que a igreja, eu estou lembrando agora de alguns comentários do que os pagãos fizeram no primeiro século com relação aos cristãos, depois, a partir do segundo, terceiro século, quando começou a haver aquelas invasões dos bárbaros no Império Romano, e também quando tinha epidemias, tinha calamidades lá, os pagãos, eles mesmos, eu não sei se agora foi Suetônio, aquele historiador, alguém que comentava para o imperador, dizendo que até chamou os cristãos de ateus, porque não criam os deuses, dizendo que esses cristãos ateus, eles cuidam não somente dos órfãos deles, mas dos nossos. Então, a igreja dando exemplo, a igreja apostólica, pós-apostólica, dando exemplo, cuidando dos pobres, não somente deles, mas dos pagãos também, com atos de misericórdia, de compaixão. Quando a gente pensa no período de outras crises também, Lutero falando sobre aquela peste que passou na época da Reforma também, de como os cristãos, mesmo arriscando se contaminar e tudo mais, iam dar auxílio aos doentes, isso tudo vai requerer de nós um sacrifício e uma renúncia muito grande de nós, para abrir a mão ao pobre, ao aflito, ao necessitado, a igreja exercer a diaconia, não somente com aqueles que estão debaixo da sua jurisdição, mas também aos que puderem, isso vai ter que ser feito. Na verdade, já está sendo feito, já estão realizando programas de atendimento. Eu tenho sido testemunha disso, várias igrejas têm feito isso com muita presteza, e uma coisa bonita, quando se vê as igrejas se mobilizando para socorrer o necessitado, dentro daquela ordem bíblica, os da família, os domésticos da fé, e depois os demais, até os inimigos, a Bíblia nos ensina isso, até os inimigos. Pessoas que têm recursos, acreditam nesse trabalho, investem nesse trabalho, e eu acho que esse é o momento também da igreja demonstrar sua fé, e revelar o seu amor, o amor à própria. E dessa maneira, levar também a esperança do Evangelho, junto com o socorro imediato dessas pessoas aflitas. São ocasiões como essas que Deus nos chama a mostrar se nós realmente o amamos de verdade, ou só da boca para fora. Porque quem não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Exato. Outra coisa que eu queria ouvir você, Augusto, nós vivemos numa época consumista, materialista, onde o status, onde o sucesso, às vezes, é tão relevante para as pessoas, elas gastam somas imensas de dinheiro em coisas que são símbolos apenas da vaidade, sem coisas supérfluas, que têm pouco valor ou quase nenhum valor para a própria vida, para a própria felicidade da pessoa, mas são símbolos de status. Como você vê, depois de uma situação dessa, mesmo pessoas que têm recursos em abundância, poderão aprender a viver uma vida mais modesta para utilizar mais esses recursos, para a expansão do reino de Deus, e para o socorro das pessoas. Eu estava pensando exatamente nesses dias sobre isso, quando eu estava meditando no final de Filipenses 4, quando Paulo disse que aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar exaltado, como ser estar humilhado. E ali, ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Infelizmente, um versículo tirado fora de contexto, quando Paulo disse, posso todas as coisas, quer dizer, eu posso viver humilhado e posso viver, aliás, exaltado e posso viver humilhado. Deus me dá forças para servir. Em ambas as situações. Eu estava meditando exatamente nisso, e eu creio, a começar em mim, eu estou aprendendo isso, é uma das lições da pandemia para mim, que eu posso viver com bem menos do que eu tenho. Sempre, sempre a gente pode viver. O Senhor Jesus, ele prometeu que nos dá o pão de cada dia, não o pudim de cada dia. O pão, ele está comprometido. O pudim é o extra que pode ter ou não. Então, o básico, ele nos dá. E tem muito, tem muito desperdício, tem muito gasto, que eram desnecessários. E a gente pode viver com bem menos do que a gente vive. Com certeza, a gente pode viver com bem menos do que a gente vive. E é uma das lições que eu quero aprender para a minha vida, e que eu quero ensinar. Já falei desse ponto em vários devocionais aqui, com o pessoal da igreja. E, quem sabe, mais adiante, alguma pregação, alguma coisa, falar a respeito disso. Mas, eu creio que é uma das lições, Hernandes, perfeito. É uma das lições mais importantes. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, tem um mudando, se você me permite mudar aqui um pouquinho. Tem uma coisa também, Hernandes, dentro daquilo que você perguntou, como é que a gente vê, como é que vai ficar a igreja depois de tudo isso. Uma coisa que me preocupa, que vem pela frente, é essa questão das liberdades civis. Porque, veja só, liberdade de... Na nossa igreja, no nosso país, há uma separação de igreja e Estado, consagrado. O Estado é laico. Então, o presidente da república não vai dizer na minha igreja o que é que eu tenho que fazer, e eu também não vou dizer aí o que é que ele tem que fazer. A não ser como cidadão, usando os meios legais. Mas, não como organismo religioso, não como igreja. Há uma separação. Quando veio a ordem, a proibição dos cultos, num certo sentido, ela é antes constitucional. Ela é contra a nossa Constituição. Mas, todas as igrejas, a grande maioria das igrejas, atendeu, porque é um momento de calamidade pública. É um momento de calamidade pública. A gente quer dar o exemplo, a gente quer contribuir. Nós não queremos, de repente, ser acusados de estar propagando ou qualquer outra coisa. Mas, essa situação, ela não pode continuar indefinidamente. Tipo assim, o Estado chegar e dizer assim, agora está proibido a aglomeração, está proibido o encontro, não pode, isso aí não pode ser. Meu receio é que a gente aguenta isso por um tempo. Mas, vamos imaginar, e se o isolamento for dito assim, é indefinido, não vai acontecer. Mas, vamos imaginar a hipótese. Então, vai ter que chegar a hora que a igreja vai ter que pensar o que é que ela vai fazer. Nós vamos parar de nos reunir. Porque tentaram isso. Por enquanto, não configura perseguição religiosa. Não é perseguição religiosa o que está acontecendo. Não na minha imaginação. Certo? Mas, de repente, a coisa pode chegar a um ponto em que isso vai ser... Porque tem gente que odeia mesmo a igreja cristã. Sempre houve. Sempre houve. Então, pode ser usado para quebrar a igreja. E aí, nós vamos ter que ser chamados a enfrentar esse duro dilema. A questão da... Se vamos obedecer a uma lei injusta, se vamos contra a nossa consciência e vamos nos submeter e acabou a igreja só pela internet, ou então fazer como na China. Ou fazer como em outros países, ou mesmo os cristãos nos três primeiros séculos, em que o cristianismo era uma religião ilegal. Mas eles, de qualquer forma, se reuniram do mesmo jeito. Então, eu estou preocupado com isso também. Não tenho uma resposta ainda no meu coração nem na minha cabeça. Mas eu visualizo essa questão chegando quanto mais o tempo passa e a gente fica obrigado a não se reunir. Eu não sei como é que você está vendo isso aí também. Eu acho que é uma questão, por exemplo, a grande mídia hoje tem adotado, na sua maioria, uma postura muito crítica à igreja. A igreja cristã no Brasil. Talvez, por algumas posturas extremadas, aqui, ali, acolá, que suscite essa oposição. Eu penso que, enquanto vivermos numa postura, num país, num regime democrático, onde as liberdades principais são garantidas, nós temos que primar por isso. Sim. e nos posicionar com firmeza com quantos cidadãos, para que seja, de fato, garantida, sempre nesse país, a liberdade religiosa. A igreja, ela tem sido uma instituição, a igreja, o que eu falo, a igreja evangélica, de vanguarda nessa questão, dos direitos humanos, dos direitos religiosos. Sim. A igreja evangélica protestante é formadora de opinião. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, ficar acuados, nem acovardados. Se chegar, porventura, num futuro, um momento em que a igreja vai ser perseguida, como foi no passado, como tem sido hoje, em alguns países ainda, vamos ter que enfrentar, e enfrentaremos. Porque a igreja, ninguém pode destruir a igreja, conforme Jesus disse, lá em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te ficarei na igreja. Então, porém, isso não significa que nós devemos contribuir, ou nos omitir, ou nos acovardar, para que qualquer situação de lei, de ordem, de lá de cima, venha a retirar de nós esse privilégio, esse direito, dentro de uma estrutura, dentro de um país de Estado de Direito Democrático. Isso, até porque a gente sabe que o cristianismo, ele está por detrás da formação, desses valores da sociedade ocidental que a gente vive nisso. O cristianismo tem uma contribuição fantástica para esses direitos. A gente quer liberdade de expressão e de crença para todo mundo. Não é só para nós, não é isso, Hernandes? Os muçulmanos, os islâmicos, os ateus, cada pessoa crê no Deus que ela quer. Não tem imposição. É livre para isso. Então, a gente lutou, sempre lutou por isso. Liberdade para todos, não é só para nós, não. Agora, o que acontece às vezes é que, por exemplo, para mim não configura ainda perseguição religiosa, porque a proibição de reunião foi para todas as religiões. mas a gente sabe que o cristianismo é a bola da vez. O pessoal sempre que pode vai bater em cima dos cristãos, particularmente aqueles cristãos que são mais aguerridos, ou mais querem ensinar a palavra de Deus, são mais voltados para a evangelização e tudo mais, ou estão exercendo alguma influência. Então, há isso. E a minha preocupação é só que isso não seja aproveitado. Com a graça a Deus não vai... Precisamos ficar vigilantes. Acho que é a sua mensagem. Ficar vigilantes e abertos contra esse... Deixa eu provocar um pouquinho você. Você que tem acompanhado as coisas, o que você acha dessa politização da crise? Agora vamos falar como cidadãos, como cidadãos. Você tem visto algum sinal, algum sintoma da politização dessa crise, dessa pandemia? E como você acha que nós poderíamos reverter isso para que, nesse momento, se deixe de lado milindres pessoais ou partidarismos, político partidário, e qualquer outro interesse político partidário para que, unidos, a gente possa sair mais rápido dessa crise sem tantos revezes? Qual é o juro que você tem feito disso? Da mídia, dos governantes, etc. Eu tenho lamentado bastante que a coisa pegou, que a coisa politizou. E não só aqui, Estados Unidos também, Estados Unidos politizou também. mas em outros países, não, graças a Deus. Vários países que você vê na Europa, ninguém usou a crise como bandeira política para promover os seus interesses ou interesses na sua ideologia ou ameaçar os governos existentes, nem nada. Infelizmente, aqui no Brasil, infelizmente, aqui no Brasil, a polarização que já existia, ela foi ainda mais acirrada e cada um quer usar o coronavírus como seu aliado. Quer usar o seu coronavírus como seu aliado. E aí, Hernandes, a gente fica, uma das coisas que me desanima bastante, até de... Eu fico sem saber o que fazer porque eu não sei o que está acontecendo. Porque a quantidade de fake news, de notícias falsas, notícias enviesadas, o tipo de jornalismo que é feito em alguns órgãos e também os ataques que são feitos no Twitter, eu não sei, é tão confuso às vezes que eu fico sem saber exatamente. Por exemplo, essa questão de leitos de UTI no Ceará. De repente, vem a notícia que já estourou. Não tem mais, no Ceará, não tem mais leito de UTI. Acabo de receber um Twitter de alguém mostrando um gráfico dizendo assim, hospital tal, hospital tal, tem leito aqui, tem leito aqui, tem leito aqui. Eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar em quem? Para formar uma opinião. Os dados vêm de um lado, vêm do outro, pesquisa científica, que o pessoal usa também, os políticos usam também, pesquisa científica. Cientistas dizendo isso, isso e isso sobre o Covid-19. E, de repente, o outro lado mostrando pesquisa científica dizendo, para um lado, hidroxicloroquina tem efeitos colaterais que matam e não dá certo. Aí eu disse, não, mas aí vem outra pesquisa mostrando, o cidadão está confuso. Então, o que ele vai fazer? Como ele já tinha, já era polarizado politicamente, não adianta. Ele é, vamos dizer, ou ele é Bolsonaro ou ele não é Bolsonaro, o que ele já era antes, isso aí não vai mudar mesmo, porque ele vai ficar tão confuso que ele vai se apegar naquilo que ele tem certeza, naquilo que ele já tinha antes. Então, eu creio que está trazendo uma confusão muito grande para o país, muito grande. As pessoas não sabem direito o que pensar, elas estão sendo levadas muito mais pela preferência política do que pela análise da situação, ou qualquer dado que porventura seja razoável. e eu acho que a igreja, como igreja, não devia tomar partido absolutamente nenhum nisso aí. O que ela devia fazer é o que a Bíblia manda sempre, orar pelos governantes para que Deus dê sabedoria, quem quer que seja, se é o governante que eu votei, se é o governante que eu não votei. Então, eu tenho que orar porque ele está ali como colocado por Deus, como ministro de Deus para o nosso bem, para promover o bem comum, que é responsável pelas decisões que ele tomar, Deus vai julgá-lo pelas decisões que ele tomar, e eu devo orar e contribuir como cidadão naquilo que eu posso. Na hora de criticar, criticar também. Mas no que for certo... É não torcer pelo caos, é não laborar quanto pior, melhor, porque fragiliza este ou fragiliza aquele governante. Augusto, para fechar nossa fala, não quero explorar tanto o seu tempo, mas eu estou muito feliz de você nos dedicar a esse tempo tão precioso. Antes da gente orar, você orar por nós, para encerrar, como é que a igreja, voltando um pouquinho só para a igreja, como é que a igreja hoje, que vive nesse tempo, eu acho que é o tempo mais empolgante da história da humanidade que nós vivemos, no sentido de ser o tempo da comunicação virtual, das janelas abertas para o mundo, para a comunicação do evangelho, quando você pode pregar um sermão na sua igreja, na igreja que Deus lhe concede a bênção de ser pastor, e aquela mensagem ao mesmo tempo, em tempo real, está sendo transmitida para o mundo inteiro, e depois aquela mensagem sobe para um YouTube, e aí milhões de pessoas vão assistir, ouvir a mesma mensagem, como é que a igreja deva hoje se preparar para ser mais efetiva, mais eficaz nesta comunicação, o que as nossas igrejas, agora falando até o nosso povo preteriano, como é que nós poderíamos investir mais nesta área, de equipar as nossas igrejas com bom serviço de som, com a boa captação de imagem, com a boa transmissão, para que o evangelho possa ter celeridade e amplitude. Excelente pergunta. Eu estou me lembrando aqui do cenário da reforma protestante. Pouco antes de Lutero pregar aquelas 95 teses lá na porta do castelo de Wittenberg, Gutenberg descobriu a imprensa. 1450. E se não tivesse acontecido isso, a reforma protestante não teria acontecido. Aquelas 95 teses ficariam pregadas lá naquela porta. Mas o que aconteceu? Lutero pegou aquilo, imprimiu e panfletou a Europa toda. Juntamente com seus folhetos e livros e tudo mais. E de outros que vieram também. Sem a imprensa não teria tido reforma. Então, hoje, quando eu vejo o surgimento das redes sociais, da internet e tudo mais, eu vejo como um prenúncio de uma outra reforma. Porque tem muita gente que não tem acesso, Hernandes. Não tinha acesso. Boa teologia, boa pregação, estudo bíblico, pastores sérios. Mas agora, em qualquer parte do mundo, eles podem escutar suas mensagens, podem escutar as mensagens de outros pastores no mundo todo e ser abençoados. E a gente já percebe isso. A gente percebe o alcance, percebe a diferença. Então, é impensável, hoje, que as igrejas reformadas, as igrejas que querem pregar o verdadeiro evangelho, elas ficam sem essa possibilidade ou não invistam nisso. Você sabe o que me chamou a atenção assim que começou, a pandemia começou, os cultos foram proibidos, de repente começou a chegar, você deve ter recebido também, vários pedidos pelo WhatsApp, pessoas dizendo assim, por favor, entra lá no YouTube, se inscreve no meu canal, porque eu preciso chegar até mil canais, aliás, mil assinantes para eu poder transmitir os cultos da minha igreja e tudo mais. e aí eu ia lá, quem me mandou eu me inscrevi, quem me mandou eu me inscrevi para ajudar, mas às vezes eu ia lá, aí no canal tinha 20 pessoas, 30 pessoas, ou seja, o pastor nunca... Não tinha se despertado para isso? Não tinha, não tinha, não tinha preocupação, não tinha preocupação nenhuma. E aí ficou muita gente, agora que o pessoal está correndo atrás do prejuízo, está vendo a importância, as redes sociais chegaram para ficar. Isso aí é uma realidade com a qual a igreja vai conviver e como usou a imprensa da maneira correta, ela pode usar também as redes sociais para levar a mensagem de Cristo ao mundo todo em locais que a gente nunca pensaria. Você, mais do que ninguém sabe, o alcance aí das redes sociais. Muito obrigado, Augusto, pela sua palavra. Eu quero reiterar, encorajando os nossos colegas pastores a fazer, juntamente com os seus líderes locais, um investimento, primeiro, na área de som da igreja. você e eu já rodamos por aí e cheguem em algumas igrejas que o serviço de som é sofrível, sofrível. Então, é preciso que a igreja invista em som, em captação de imagem, invista nessa questão das redes sociais, do Facebook, do Instagram, do canal do YouTube da igreja, porque nós temos janelas abertas para o mundo e a gente roda, eu às vezes vou, fui ao Japão duas vezes, como eu vejo o povo lá que fala a língua portuguesa, está acompanhando na Itália, na Irlanda, nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Espanha, a todo lado que você vai, parece que você está com a pessoa ali do lado, ela está te acompanhando, ela está vendo a coisa acontecer. E como você disse, no mundo de tantas vozes e às vezes dissonantes do Evangelho, como é importante que soe a voz clara do Evangelho para essas pessoas ouvirem, poderem comparar uma coisa com outras, não é isso aqui que eu quero, é a palavra de Deus que eu preciso e essa palavra entra, transforma, muda, faz tudo novo na história daquela pessoa. Então, é um apelo que de fato eu quero fazer, reiterando a sua palavra aí para a nossa igreja, a Igreja Evangelica Brasileira. Amém. Apoio total. Gostaria então que você orasse por nós, orasse pela igreja, orasse pela nossa nação, orasse pelas outras nações do mundo para a gente encerrar essa live. Mas antes de encerrar, se eu posso pedir um favor a você, a Luz para o Caminho, você sabe que é uma agência missionária ligada à nossa igreja, muito, uma benção e eu tenho o privilégio de servir a Deus ali. E nós começamos agora, recentemente, a fazer cursos de ensino à distância, cursos sobre casamento, cursos sobre líderes que influenciaram o mundo, panorama do Novo Testamento, do Velho Testamento, a história da igreja, das correntes filosóficas. Eu estou fazendo um curso agora sobre como entender o livro de Apocalipse, pregação expositiva e gostaria muito, é um desejo que muita gente tem, me pede constantemente, peça ao pastor Augusto para fazer um curso sobre interpretação da Bíblia, sobre hermenêutica. Eu sei que a sua vida é super corrida, mas se você tiver uma hora, uma hora e meia, duas horas para gravar um curso, se você quiser vir a Campinas quando mudar, a gente traz você, porque você tem sido uma benção nas mãos de Deus para ajudar as pessoas a interpretar as Escrituras. Amém, claro. as pessoas podem ter acesso a esses cursos lá no site da LPC, lpc.org.br e ver lá esses cursos. Então, acho que vai ser uma grande benção para nós se você puder gravar um curso sobre interpretação da Bíblia. Prometido! Maravilha! Maravilha, maravilha! Então, por favor, meu querido, ore por nós aí encerrando essa live. Por gentileza. Vamos lá. Pai querido, que privilégio poder estar junto com teu servo, meu irmão e amigo Hernandes, juntos e falando para tantos irmãos que nos acompanharam. E nós oramos, ó Deus, que essas palavras que foram ditas e que partiram dos nossos corações e das nossas preocupações, do nosso compromisso contigo, sejam usadas para abençoar cada um dos queridos que nos acompanhou. Oramos pela nossa nação, oramos pelas autoridades constituídas, presidentes, ministros de Estado, governadores, prefeitos, nós oramos, ó Deus, pela tua igreja espalhada no Brasil, pelos pastores, homens de Deus que querem cuidar do rebanho, pelos crentes em todo lugar, especialmente aqueles que estão passando por necessidade e que vão enfrentar o desemprego, redução do seu salário e outros males. Ó Deus, nos ajuda, como nós falamos aqui, a viver contentes em toda e qualquer situação, a confiar na tua providência, a sermos generosos uns com os outros e pregarmos a tua palavra no meio dessa situação, anunciando que o Senhor reina e que o Senhor virá com glória na pessoa de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem dado pela tua provisão. abençoa, nos pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigado, viu? Que agradeço. E a gratidão a você, meu irmão. Fica com Deus, então. Obrigado. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam. Fiquem com Deus.